Tchau, 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 t Onde tu tem dia, onde tu tem dia, onde tu tem dia, é que atira o pulque assim que elas gostam Onde tu tem dia, onde tu tem dia, onde tu tem dia, é que atira o pulque assim que elas gostam Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Divulga jogador Onde tu tem dia, 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 onde tu É de você da facada piru Trece, 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 trece Pios de eróis Bonde tu tem dia? Bonde tu tem dia? É que atira o cu que é assim que elas gostam Pera aí! Bonde tu tem dia? Bonde tu tem dia? Bonde tu tem dia? É que atira o cu que é assim que elas gostam Pera aí! Tchau, tchau.